Fala rapaziada beleza? Antes de fazer mais uma viagem agora vou dar aquela qualificada no carro regular freio, conferir óleo, conferir água e vou tá mostrando pra vocês aí. Tá muito correria no dia a dia aí, que nem essa semana mesmo, descarreguei lá em Sete Lagos daí fui lá, carreguei em Minas, em Belo Horizonte, daí vim pra Curitiba, daí descarreguei daí já fui fazer umas correrias, montar pneu, alenhar caminhão, fazer as coisas então tamo aí alinhando o trem ó, pneuzinho novo, a base é alinhar, senão como disparei o lucro vai embora. Tô indo ali ó, carregar pra Ubar, uma máquina, Minas Gerais, aí carreguei pra, vou carregar agora mais dois negocinho, um pra Juiz de Fora e outro pra Viana, Espírito Santo, então essa viagem dessa semana vai ser lá pro Espírito Santo, beleza? Ei, vai, enlona aí, enlona aí cara, vou ver. Vai, vai. Quer que eu amarre aqui? Vamos ver se você sabe amarrar. Pera aí. Meu Deus do céu. Assim? Que dá, bicho. Puxa aqui ó. Vai, ensina os caras aí. Você puxa aqui ó, trava aqui. Vai, vai ensinando. Puxa aqui. Olha. Duas corras aqui ó. Ah, sai daí rapaz. Viu? É assim que amarra, Michel? Deixa com nós aqui, macho. Vamos subir. O que vai perto? Vou fazer em câmera lenta. Slow motion. Ó, macho, ó. Passou a corda. Jogou aqui, pegou aqui, jogou aqui ó, 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 ó. Fez o lacinho, puxou. Já era. Vem até a mãe se puxar. É essa. Aí. Beleza? Beleza. E hoje é sabadão, os Zé Cachaça já chegaram com tudo aqui na vila, lá ó. Que é nóis aqui, rapaziada. Fala, fala assim ó meu parça. Ô meu parça. É nóis. É nóis da fita aí. Ó, agora eles estão desse jeito. Vocês vão ver daqui a pouco, quando tomar uma cachaçinha aqui. E só ver o naipo que eles vão virar. Fala assim ó. Aqui não, Bastião. Aqui não, Bastião. É nada. É nada. É nada. Aqui não, Xixê. Troca de marcha aí, fi. Troca de marcha, fi. Aqui ó, marcha aqui ó. Ah, você quer reduzir, né? Aqui é o filho do mês dirigindo o caminhão. Ah, aqui não. Fala aqui não, Xixê. Aqui não, Xixê. Que goleia lá. A Mercedes, que você vê o nível do óleo, você tem que bascular a gabina, né mano? Então nós já estamos daquele jeito pra bascular a gabina, o pinga, o Zé Pinguê. Ó o Zé Pingu, você aí ó. Aí ó, o Zé Pingu, aí ó. Chegou mais um aí ó. Filma aqui, filma aqui. Fala, o que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ei, filma aqui. Deixa eu te falar agora. Porque eu sou o Gordon, né cara? Você quer que a cueca fica reta? Quem vai lavar meu caminhão hoje, Guilherme? Ei, bicho. Ei, se não pagar duas cervejas pra nós, aí você vai lavar meu caminhão. Mas deixa eu falar agora. Vai lá e me lavar. Então, caminhão basculado agora, ó. Mercedes aqui pra ver o nível do óleo é aqui, ó. Só que você não consegue ver sem bascular a gabina. Que merda, hein? Sabia não? Agora eu vou dar uma conferida no nível do óleo. Que eu acho que tá abaixo, ó lá, ó. Vamos limpar pra ver. Então, nível meio baixo. Ó lá, ó. Nível tá um pouquinho pra baixo do mínimo, ó. Já rodei 15 mil quilômetros. Agora eu vou completar mais 2 litros pela frente. Pra chegar no nível. Então, rapaziada, agora eu completei 3 litros. Tava um pouco abaixo do nível. Eu já fazia 15 mil quilômetros que tinha rodado. Agora vamos ver como é que ficou lá. Foi 3 litrinhos, ó. Na verdade, esse óleo aqui não é o que eu tô usando. Tô usando é o móbil. Tô usando o móbil. Agora vamos ver quanto que foi o nível. Ó lá, agora ficou no nível. 3 litros, já chegou no nível. Agora dá pra fazer até a próxima troca. Ó, caiu meu celular, quebrou a película. Ficou igual a película dele aqui, ó. Troca, tira a película, cara. Como é que você enxerga assim, Guilherme? Vai tá com a película, Guilherme? Como é que você enxerga com a película daquele jeito ali? Deixa de proteção. É. Vai ter essa sorte. Você tá no gumbum do Maringá? Vai, mano. Vai, vai, vai. Passa o pretinho ali pra nós. Se qualifica. Vamos ver se é o cara passando o pretinho. Vamos ver se pelo menos isso você sabe. Ai, que delicadeza pra passar o pretinho, hein, cara. É um pneu, não é uma mulher, não. Pode percar o rei ali, cara. Vai, mano. Que pagar a cerveja você não quer, né? É, claro. Ó, derrubando o chão, hein, cara. Pera aí, nem faz aí, que eu vou regular esse freio aí, anda. Pera aí, pera aí, eu acho. Então, rapaziada, pra regular freio é o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O meu, no caso, é uma chave 19. E a gente encosta tudo. Ó, encostou, né? Você volta três ou quatro. Como é que é? Um, dois, três. Pronto. Não deu pra encostar direito com essa roda ali. O mano já colocou o pretinho ali. Ó, ó os Michelin. É nada, zeradaço. Aqui é o seguinte. Vou tentar fazer aqui, ó. Ó. Isso aqui chama catraca. Isso aqui chama cuica. Aqui tem um espelho de roda, mas o meu tá sem, ó. Aqui geralmente tem um espelho de roda, ó. Ó, lona, patinho. Aí você pega aqui, ó. Ó, encostou. Vou voltar três. Um, dois, três. Se eu ver que eu desci uma descida e a roda da frente ficar muito quente, eu venho aqui e solto mais um dente aqui e um dente do lado de lá. Eu controlo a lona pela temperatura quando ela vai aquecendo. O bicho é espertão, que ele passa até na banda de rodagem pretinho, ó. Ó, ele quer passar no pneu todo, ó. Aqui, ó. Aqui não precisa, Guilherme, ó. Essas partes aqui não precisa, ó. Padrão lavar a carne. Ô, Renato, fala pra nós. Que a gente não pode perder o desânimo da vida, né, piá? Que se um piazão feio, igual você arrumou a mulher, o resto pode ficar tranquilo, né, Renato? Até o outro aí. Duas horas depois. Isso é livre. Aí eu dou valor, hein. Padrão lava-car? Eu tenho um, né? Você tem lava-car? Sou foda. Tem lava-car e não sobra dinheiro pra pagar uma cerveja pra nós? Precisa, piazão, só na lateral, mano. Ali o pneu. É, só aí, cara. Aqui, fica bonitinho aqui. Fica bonito, vai colar um monte de sujeira, vai andar, vai pegar no chão, cara. Não adianta, é só ali mesmo, só na lateral. Conheço os caras mais encolha que tem no bairro. Do Brasil. Você vem aqui, gordinho. Ei, não foge não, mané. Olha lá, ó, 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 ó. Aí é encolha, hein, Renato? Encolha não. Eu não entendi. Seis reais, mano, comprar um litrão. Paga um litrão pra nós. Né, tamo junto. Compra um litrão pra nós, caralho. Tamo junto, rapaziada, olha aí, ó. Paga um litrão, rapaziada. Ó, paguei dois litrão. Gordinho, ao invés de pagar dois pra fortalecer, não. Foi lá e chamou mais um touro pra tomar aí. É o tal do louco mesmo, né?